É, Sunsum, bora lá, né, macho, véi? Vaquerama, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando que um pequeno erro de um locutor e também de um juiz pode atrapalhar uma carreira de um vaqueiro. Mo... Como é que faz isso? Ah, aí é foda, viu, véi? Esse vídeo vai ser meio polêmico. Já tinha visto isso, é, que mexe o vaqueirado? E o que aconteceu foi o seguinte, Vaquerama. Nosso parceiro Sunsum foi disputar o final do circuito lá em São Romão e Joe emprestou o Yankee pra ele estar disputando a final. Já tava na quarta rodada, Vaquerama, na final do circuito, com nove vaqueiros. A gente foi lá pro final, escovar os cavalos, quando pensa que não chama ele de novo. Nós tava achando que tava iniciando a quinta rodada. E ele foi lá e botou o outro boi. Sunsum reparou que ainda tava na mesma rodada. E ele, sem entender, foi perguntar pro juiz o que que aconteceu. Aí eles foi ver que um boi a mais na rodada. Como é que o locutor chama ele? Ah, tomando os olhos, viu? Falta de atenção essa, mano? Aí ficou aquele vai e volta. O juiz falou que pra ele ir lá no locutor. Quando ele chegou no locutor, ele falou pra ir no juiz. E ninguém resolveu nada. O desfecho da história. Ele correu um boi a mais. Os outros vaqueiros não aceitou por não ter começado a outra rodada. Aí ele foi lá pra tá correndo a quinta rodada. Infelizmente, acabou perdendo o boi. E perdendo a chance de se tornar o campeão do circuito em TTV. Nessa situação, o que você faria? Mas assiste o vídeo completo, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. É, Sun Sun, bora lá, né, macho, véi? Por carro, caramba. Contado aqui. Sun Sun vai tá disputando aí a categoria aspirante. O circuito. Ponto A tá em quarto. Bora. 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 Bora, Sun Sun. 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 E aí vai caramba o estereiro aqui ó, ele pediu o boi aí dele aí, tá em julgamento aí, bora ver o que que vai ser. Não precisa de Deus, vai caramba, teve o julgamento de boi de Sun Sun aí, valeu viu, a boiada aí tá difícil viu, agora é a final do circuito, estereiro, diferente, nem deu pra filmar, foi rápido demais, ele era um dos primeiros. Alô Rafael Amaral, diferente, aí tá liderando o circuito profissional. Ah Vagrama ó, primeiro já deu certo, bora bora macho velho, vai dar certo, vai dar certo, vou dar rufado hein, pra casa, é Vagrama, uma boiadinha daqui, você tá doido. Vai começar agora a segunda rodada aí Vagrama, agora a boca tá pegada Sun Sun, já deixei o carro de esteira ali, costereiro. Bora compadre, vai dar certo. Agora é Sun Sun, Vagrama, agora é Sun Sun, Vagrama. Agora é Sun Sun, tá no galão indio. Aí, isso descendo. Quando é que trabalha Dudu, vai pra baixo, acredita. Uou, uou. Ah, verem né. Você tá doido. Torceda da Vagrama. E aí Vagrama, quem foi esteireiro? Dão. Show macho velho, deu certo né. Ah menino. Ah menino, deu certo. É Vagrama, acabou a rodada aí agora, vai começar a terceira. Agora vai ser com 12. Bora ver como é que vai ser. Vou botar com 12 aí ó. E é 12 mil a premiação. E o primeiro lugar vai ser de quanto? 3 mil né. Primeiro lugar macho velho, primeiro lugar. Bora, bora, bora. Vou levar o carlinho de esteira ali, pro estereiro. Fala aí do estereiro seu. Dão Five. Dão Five é diferente né. Eu tava almoçando mano, tava só de shortinho. Deu certo, deu certo. Bora, bora. Bora, bora. Bora lá Adão. Dá certo. Vai Adão. Reteiro. Começar a rodada aí agora. 12 agora. Era de 40. 12. Vai lá Sun Sun. Vem Sun Sun vacaramba montado. Milhante. Bora, bora. Ajeita lá, vamos lá adipação. Bora, bora. Bora não, bora não. Ajeita lá meu filho, vai não. Posiciona, a gente deixa pra salve agora. Ainda paga o trabalho não. Vai Sun Sun, vai sendo aquele grupo que acerta nisso. Ré, cê da calda ali pra sua volta. Capricha só, mas você vem com o meu Gilvão pra mim. Vem, vim, vim. Vai, 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 vai. Oh! A esteira. Oh! Ihu! Ah, mené! Ihu! Acabado! Aí vai passar aqui agora no... Bem-estar. A esteira. Aí é paredão, hein? Cê tá doido, menino. Aí sim. 10% é garantido. Ah, menino! A Sun Sun vai comendo pelas beiradas e vai dando certo, menino. Show, macho, véi. Sim. Ah, menino. Diferenciado. Ó, cê tá doido, ó. Cê tá enchendo e derramando, hein? Aí sim. Ah, Yankee. Ê, fuzilzão, menino. Cê tá doido. Vai acabar. Cuidado com ele aí, João. Cuidado com ele aí, ó. Bora, Sun Sun. Quarta rodada. Agora vai ser quanto? Nove? Nove. Tá diminuindo, tá diminuindo. Os boisão lá no fundo. Hum. Bora, bora. Carralão aqui, Vacrama. Bora. Quarta rodada agora. Hein, Sun Sun. Bora levar pro estereiro. Bora, bora. Cara fechado. Arralo pro estereiro ali, ó. Tão paiva. Tá batendo esteira pra outro rapaz lá também. Acho que é Nilo Capitão. Agora é Sun Sun, Vacrama. Bora. Só tem nove aí, agora. Beleza, a segunda feia aberta. Liga pro Sun, Vacama. Posição legal, trabalho com a tua. Aí, meus alunos, vem o boi, vai Sun Sun nascendo. Agora, na década, ele passou, 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 mas você tem que jogar pra todo. Bora, Sun Sun. Júpando, que vem, venha, vindo, foi. Vai passar. Ah, menininho. Ih, uh. Cê tá doido. De uma vez, deu certo. Parabéns, Vacama. Mais terreiro. Acabado. Ô, Sun Sun. Tá ficando mais rá. Tá ficando mais rá. Tá ficando mais rá. Vai levar o tapão. Bora. Já tá no Didi, já. Show, macho, véi. Ih, você, macho, véi. Vai correr os boi, não. Não está. Vem que os dias. Vem que os dias. Você já tem traféu, né? De futeireira. Ah, menina. O Carvalho, você dá. Se for você que assortiu ele lá naquele dia, eu tô ganhando tudo, né? É. É, Vacama, agora vai ser outra boiada aí, ó. É, outros boi, viu, companheiro? É, Vacama, mais uma rodada. Vai lá, companheiro. Daquele jeito. Uma rodada aí, Vacama. Agora que aqueles boizão. Deixei o Carvalho ali. Os terreiros. Dão paiva, diferenciado. Bora, Sunsun. Vamos pegar de novo, companheiro. Você é pra cima, ele já apresou. Alvoi na contravão, padre. Vem pra lá, Giovanni. Vamos, Alvim. Tá bom, mãe. Aí, Sunsun, vai sentar para a Sunsun, vai no boi. Aí, Sunsun, vai acertar para o Carvalho. Já fez a volta, controlou. Vem, Giovanni. Daniel, vem de voz. Vai pra parte da Sunsun, tá sentado. Vem, Giovanni. Ah, homem de voz. Vem, Giovanni. Volta, vem, chegando. Vem, Giovanni. Vem, cinco minutos. Show. O homem tá um fenômeno, né? A de Nagatinha. Alô, professor. Dá um oi pro povo aqui, professor. Os alunos seus tá em ordem. Aí, vai querendo uma voz daí. É o professor de Sunsun. Ah, é o Décnico. Ah, é o Décnico. E sim, dando certo, né, macho? Marca agora. Bora, bora. Pode ir. Uai, vai querendo, mas nós tava vendo ali, ó. Chamou o Sunsun pra ele tá correndo. Tava passando aquela boiada lá, né? Aí, já não era da rodada, não. Ele correu um boi a mais aí, ó. Ele também, deixar um abraço no coração de toda a galera da corretiva. Aí não sabe o que é que vai fazer, não. Ele correu um a mais aí, mano. Esse último boi que ele correu aí, chamou ele. Mas tava na rodada que ele já tinha botado. Boito. Olha lá. Oi. Como é que foi isso? Correu um boi a mais? Dentro do rodinho você correu um boi a mais, né? O que aconteceu na senha? Tinha só uma senha. Eu corri a senha, cara, depois de Luiz Guilherme. Eu corri o boi e voltei. Aí eu sentei, aí chamou, chamou, chamou. E chamou a senha, claro. Chamou de novo. Eu achei que a rodada já tava conversando de novo. Pois é, isso que eu achei estranho. Eles trocou a boiada, você viu eu tocando a boiada, eu achei que você ia correr aquela boiada. Eu corri um boi a mais na minha rodada. Por isso que eu vi, que eles não falaram que ia ter outro rodinha. É, o vacarão ele tá olhando lá pra ver o que que faz. Ele correu dois boi aí, mano. Vai ficar prejudicado. Olha lá. Os correu um boi a mais, mano. Ele não tá querendo aceitar. Mas também não tem o que fazer, mano. Como é que o locutor chama ele a tomar nos olhos, viu, mano? Falta de atenção essa, mano. Ele vai dar o trabalho de 5 minutos pra ele e ele vai vir correndo a rodada da vaga. Porque não tem como ele botar na outra rodada e ele vai vir pra essa cidade. Como é que faz isso, mano? Aí é foda, viu, velho. Correu um boi a mais, mano? Aí não, viu. Vacilou. Derrete não, né? É correte não. Vagaceiro. Um vaqueiro que botou dois torres na disputa na rodada só. Na rodada só. Chamou ele duas vezes? Duas vezes e botou ele. Já tinha visto isso aí que mexe com a vaqueira? Não, nunca tinha visto. Moço. No. Moço. Agora que vai começar a rodada, é, vaqueira, mano. Como é que chama ele? Duas vezes na mesma rodada? Ele só com a senha? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora que tá começando a rodada, mano. Duas vezes já. A gente queimou, hein. E Sun Sun aí agora, ó, a grama, ó. O Sun Sun, quem volta, tá vendo, mano? Não se apresenta, prepara, filho, pois. A luz, eu vou já te aperto, vai lá. Vamos lá, agirar, vai, despassar, escorrer. Bora, bora. Agirar, vamos lá, vai, te passar o luz. Bora, bora, não, vamos, não, vamos, não. Uma vez, não deixa passar agora. Hoje já partiu posição, legal. Vai, Sun Sun, vai, cedo, né, bora, Sun Sun. O capricho, mais você. Bora, Sun Sun. Bora, Sun Sun. Vai, Sun Sun, vai, cedo, vai pra faixa. Ah, os bagacelos. Foi pesou. É hoje. Tá valendo, Sun Sun. Tá na vaga. E aí? Valeu, macho, velho. Show, show, show. Pra ver se é a diferença. Ah, vai aparecer mais vezes. Valeu. Show, Sun Sun. Correu duas vezes. Ai, o bagaço. Bora. Já tá na última rodada ali, Vacrama. Nem sei quem vai ser o campeão. A gente veio pra cá pra estar deixando os cavalos aqui. Já deixamos aqui. Bora. Agora ajeitar o caminhão e ir embora, infelizmente. Mas graças a Deus, né, Sun Sun conseguiu a vaga aí. Mas era pra ser o primeiro, né? Busca do primeiro. Mas fizeram covardia. Correu uns banhados aí. Deus sabe o que faz. Bora, bora. É, Vacrama. Eles fizeram covardia com o menino, viu? O povo ali tá tudo revoltado. Porque... Igual ele correu. Chamou ele, né? Ele correu na rodada. Depois chamou ele de novo. Ah, e era a mesma senha. Não sei o que que aconteceu que chamou ele. Correu duas vezes na mesma rodada. E como aqui é a final do circuito, não tinha... Como é só uma senha, né? Mas... Covardia, mano. E o problema é que ele tava lá no fundo, lá concentrado. Sentadinho lá, concentrado. Aí foi, chamou ele, ele foi. Aí depois ele correu um boi a mais. Ele já... Tipo assim, perdeu a concentração, né? Foi no juiz. O juiz pediu pro locutor. Foi no locutor. Pediu pra ir pro juiz. E ficou o menininho pra lá e pra cá. Aí desconcentrou ele todo. Mas... Tá valendo, né? Deus sabe o que faz. Bora, viu? É, Vacrama. Já ajeitamos tudo ali. Vamos caçar jeito de ir embora. É... Os meninos vão estar indo lá pro centro treinamento de John. Aí amanhã a gente vai estar indo lá, né? Aproveitar que eu vou montar no cavalo. No irmão de Yankee, né? Aí a gente vai estar indo lá pro centro treinamento de John. E lá a gente conversa mais com os meninos. No claro, né? De dia. E amanhã nós voltamos. Bora, bora. É, Vacrama. Já estamos aqui na caminhadinha com o Zeus. Já é outro dia. Estamos lá no centro treinamento de Jonathan Ferreira. Então tá fazendo ordem, Vacrama. Aguarda aqui um dia. Esse daqui é o... Pra quem não conhece, esse daqui é o irmão do cavalo de John. Ah, ó. O Yankee. E John é seu Deus. Sabe o seu Deus? Esse daqui é um dos irmãos mais novos desses. É Zeus, o nome da fera. Novinho ainda. Começando os trabalhos agora. Aí, Vacrama. Estamos aqui com a turmada da maquejada. Estamos levando Sun Sun embora pra ver a mulher. Estamos aqui no coração de Jesus, né? Coração. Coração. Estamos mais magro no rocha. E aquele dali, você conhece? Aquilo meliante ali? Dá um sorriso. É, Vacrama. Estamos aqui com o homem. Pra ver a mulherzinha. Cê tá doido. Olha quem tá aqui também. Magro no rocha. É a outra canela aí. Tem que ver a mulher. É bonitinho, né? Que é super sujo. Nós nos tratamos mesmo. Estamos aqui com a turmada. O Rionzinho tá aqui também. Vista bonitinho, menino. Tomou um pãezinho. É o único que tomou pãe aqui também da turma. Aqui, ó. Cê tá doido. E aí, Sun Sun? Você não vai embora mesmo, véi? Amanhã cedo. Abandonar nós, moço. Aí, de ar. Já tô com saudade. Já tô com saudade. Não disso. E narra é pra lá, viu? Narra é pra tentar aí, pô. Não deixando lá beber pinho. Ninguém tá aturando você mais lá, Sun. Tem que ver esse gordinho tá capado. Que aparelho pro Natal. Pega o gordinho lá, meus pés também, moço. É? Não. Para de filmar, filho da época. Vambora. Estamos aqui no Diagnodal. Coração de Jesus. O Mêncio não podia ser freitista, não. Não. Lava o som aqui, é? É pra ficar branquinho nem de rio, não. Esse daqui é o veneno. Doura a luz. Sabe lavar os pés. Tá apagada na luz, né? Se tiver veneno. Deu uma igreja do meio banho hoje. Ah. Tá bom, Maguí. Tá bom, tá bom. Não, tá bom não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, Vacarama. Deixamos o melhante. Alô, Márcio, véi. Com Deus, viu? Com Deus. Falou, falou, falou. É, Vacarama, já estamos chegando aqui em casa. Já estamos aqui sem ninguém. Já deixamos os meninos tudo lá. Sunsun lá no coração de Jesus. Sunsun deixou o Diagnodal e o John. A gente acabou nem filmando eles lá, né? Porque ficou em off lá, nós conversando um pouco. E Sunsun depois pediu a gente pra estar levando ele lá pra ver a mulher dele lá, né? Que mora lá no coração de Jesus. A mulher dele tá grávida aí. Aí amanhã cedo o Diagnodal vai estar embarcando a tropa aí, passando lá no coração de Jesus. Pegando Sunsun e eles indo lá pra patrocínio. Daqui um dia, alô Sunsun, alô Diagnodal. Daqui um dia a gente tá chegando aí. Só passar o aniversário do Nené, que o aniversário do Nené já é mês que vem. Passando o aniversário do Nené, vamos ver se nós dá um pulinho lá no patrocínio. Pra estar filmando a tropa deles lá, né? Os treinamentos onde eles mexem lá. Então, bora, bora, Vacarama. Valeu. Tchau.